Trazendo informações sobre um roubo à residência ontem na Zona Norte da cidade. O roubo aconteceu no Jardim Alto da Boa Vista. De novo os bandidos aterrorizaram a família durante esse crime. O roubo aconteceu na rua Emaús, no Alto da Boa Vista, Zona Norte de Londrina. O morador voltava do serviço quando foi rendido pelos assaltantes. Eram três indivíduos, um deles armado. Eles renderam o senhor Miguel, sua esposa e agiram na residência em torno de cinco minutos. Eu cheguei do mercado, acabei de chegar, quando eu entrei, né? Que eu vim fechar o portão. Eles chegaram falando, perdeu, perdeu. Fica a cabeça para baixo e já foi me metendo a mão no meu bolso. Falei, dá o dinheiro do mercado, dá o dinheiro do mercado. E eu não tive ação nenhuma. Depois eles pegaram, meteram o pé na porta, queriam quebrar a porta. A minha esposa perguntou o que era, eu não podia falar que era assalto. Então eu falei para ela, calma, calma, né? Senão eles podiam até atirar em mim, né? Aí tomaram o meu cartão, pegou uns duzentos e poucos reais que eu tinha no bolso. E o cartão e essas coisas, o que levaram foi isso aí. Então a gente não sabe o que faz mais aqui, porque está difícil. Faz oito dias que eu fui assaltado lá no mercado. Meteram o cano em mim lá. Agora eu venho lá do mercado, eles me fazem isso na minha casa. Não sei o que a gente vai fazer mais. E citaram isso, o mercado, quer dizer que foi... Não, assim, deve conhecer, porque eles falaram assim, dá o dinheiro do mercado, vagabundo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente fica sem fazer nada, né? Não tem como. Fica de mãos atadas, porque como você vai fazer? Eles chegam, chegaram em três, você vai fazer o quê? Nem que tivesse um só, não tem como você fazer nada. Armado, né? Armado, com revólver, não sei que calibre que é, mas é um revólver. Se é brincadeira, não sei se é, mas não deve ser não. Porque eles ficaram meio violentos e mandaram eu agachar atrás da caminhonete, perto da porta, só tiraram meu dinheiro do bolso e levaram embora. A polícia chegou ao local, mas os bandidos já tinham fugido com o dinheiro e o cartão da vítima. A PM fez ronda na região, mas ainda não tem pistas do paradeiro dos assaltantes. Rapaz, isso aí é pra ficar revoltado, né? Você trabalha, trabalha o dia todo, vai fazer uma comprinha no mercado. O bandido, pelo jeito que estava dentro do mercado, porque ele chegou lá, eu quero o dinheiro do mercado. Eu quero o dinheiro que você pegou do mercado aí. Então, de repente, até lá dentro, viu ele pegando o troco ali, pegou os 250 reais desse cidadão, desse trabalhador e desapareceu. Se não bastasse o sufoco, a humilhação de ter uma arma montada pra sua cara sem você ter chance nenhuma de defesa, é você ouvir o criminoso te ofendendo, te xingando de vagabundo. Pior do que perder os 250 reais é você ser honesto trabalhador e ser xingado por um bandido que não tem coragem de trabalhar, que não tem coragem de fazer nada pro bem da sociedade. Pior é isso. É um homem decente, ainda ser ofendido, na frente da família, ó, seu vagabundo, dá o dinheiro aí. Mas quem que é o vagabundo aí? Quem que é o vagabundo? É a vítima? É a vítima? Esses caras tão folgados, esses bandidos são folgados demais, eles são ousados, tá na hora de cortar a asa desses caras, meu, tá na hora de colocar a polícia na rua e prender esses bandidos e a justiça deixar esses caras apodrecendo na cadeia. Passou da hora, passou da hora. Polícia tem que tá mais animada, mais indo pra cima prender, mais motivada, porque também com uma ou duas viaturas só pra tomar conta de Londrina não tem jeito, tem que ter mais efetivo, tô cansado de falar isso, mas eu vou bater na tecla, até encher o saco desses caras, pra eles acordarem, até eles acordarem, até o governo do estado dar mais estrutura pra nossas polícias. Daí eu vou parar de encher o saco aqui no programa, enquanto isso eu vou continuar batendo nessa mesma tecla pra ver se cria um vergonha na cara e resolva o nosso problema na segurança. Daí o dia que tiver mais policiamento, cheio de viaturas aqui na região, com bom efetivo de policiais militares, pra combater o crime eu paro de falar, daí eu paro, daí você vai ver que vai diminuir a onda de assaltos à residência, porque vai ter prisões, esses caras vão ser presos, alguns vão encarar a polícia e vai tomar tiro, é assim que vai funcionar. E quando são presos, que a justiça começar a deixar esses caras presos muito tempo, se eles serem condenados a ficar 10, 15 anos na cadeia, vai diminuir um monte, porque o outro bandido vai ter medo. Agora, os caras cometem crimes, não são presos, quando são, ficam pouco tempo na cadeia, o que vai segurar esses bandidos? O que vai segurar eles? Ninguém, ninguém segura. Aí é a população que vai sofrendo. Será que é só eu que enxergo dessa forma?